E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um vídeo rápido de Monster Hunter Rise Sunbreak Mostrando todas as armaduras que a gente consegue liberar sem ser pelo caminho tradicional Seguindo a história, liberando novos monstros, né? Monstros também de endgame, tá bom? Mostrando armaduras que a gente libera fazendo outras coisas no jogo Hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar armadura de samurai, tá? E o Kumo, que é uma armadura bem bacana Você pode ter interesse nas habilidades ou mesmo usar essa armadura em camadas Que é bem maneiro, né? Galera que joga de katana, né? Joga de longsword, vai gostar bastante Beleza? Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist aí De vídeos de Monster Hunter Rise Sunbreak Vou colocar junto do detonado e na playlist de guias de Sunbreak também Então fica ligado, vai estar na descrição Se você puder me dar uma moral no Twitter e Instagram Segue lá, Lapshunter Eu posto conteúdos um pouco menores lá Adequados a essas plataformas Eu faço lives na Twitch, é só procurar por LapsTV Fechou? Então, bora pro vídeo Bom, como eu falei, é um vídeo rápido Então, eu vou mostrar aqui requisito Necessário pra você armar essa armadura Pra conseguir liberar ela Caso você esteja zerando Queira liberar o mais rápido possível Bem como mostrar os adornos, né? E habilidades e itens que você vai precisar pra fazer a forja, ok? Pra conseguir a armadura Yukumo Celeste Goku, que é o nome dela Você vai ter que conversar com esse cara aqui, ó Pingarn, o marinheiro, tá? Pingarn, quando você conversar com ele Ele vai te dar uma quest Masterwank, duas estrelas, tá? Então, você vai ter que já ter chegado aqui Nas duas estrelas E o nome da quest é O Desafio Perigoso Certo? Aí, concluindo essa quest Então, no fim da quest Você vai ver lá que a recompensa é A forja da armadura Yukumo Celeste Goku Eu não sei nem o que significa o Goku Mas é interessante, né? Aquele Goku que a gente conhece do Dragon Ball E aí, deixa eu mostrar ela aqui primeiro Ó, forjar Melhorar a armadura Armadura encamada inicialmente Vou mostrar aqui ela pra vocês O visual dela Tá? Então, galera que curte jogar de samurai Porra, bem maneiro, né? Essa armadura E vai precisar, basicamente, de 5 vale-roupas mais, né? No momento eu tenho 3 Então, não vou nem conseguir forjar ela completinha aqui Só com os vale-roupas que eu tenho Certo? Deixa eu mostrar ela ali no... Na parte de armaduras normais Tá aqui, ó Yukumo Celeste Goku Então, ela tem olho crítico nível 7 Tempo de esquiva nível 5 Aumento de regeneração nível 3 E tampões nível 3, né? Interessante Pra quem curte jogar, né? Baseado na esquiva Tanto a rolamento Quanto esquiva A katana que usa muito, né? Aquele movimento Você ganhar Esse tempo de esquiva extra aí É interessante Um olho crítico Pra aumentar a afinidade em 40%, né? E o aumento de regeneração Que vai dar aquela forcinha Valorizando mais a sua poção E sua mega poção Esses itens aí Que quando você utilizar Vai voltar mais Tá bom? E você já ganha 3 níveis também De tampões E o tampões já está mais forte Aqui em Sunbreak E Rise Base Comparado ao Iceborne Monster Hunter World Base Tá? Nível 4 aqui Com os rugidos fracos e fortes Você consegue Evitar mais rugidos De um monstro Do que você evitaria Lá no Monster Hunter World E Iceborne Por exemplo Essas skills Caem muito bem Pra esse momento do jogo Duas estrelas Em termos de skills A primeira parte Tem um slot nível 2 Olho crítico nível 2 Tempo de esquiva E aumento de regeneração Basicamente São 4 skills, né? E mais um slot Nível 2 Olho crítico Mais 2 níveis de tampões E um slot nível 1 Tampões tem um custo caro No jogo, né? Pra você evitar Os rugidos dos monstros Então, geralmente É difícil você encontrar Um slot melhor Quando você tem Mais níveis de tampões Ainda mais nesse momento Específico do jogo Olho crítico E 2 níveis de tempo de esquiva E mais 3 slots nível 1 Muito boa essa parte Aqui pra equipar Por exemplo Afiação rápida, né? Você já tem 3 slots Ali pra garantir Temos aqui Um slot nível 2 Slot nível 1 Olho crítico Tempo de esquiva E um nível de tampões E Um olho crítico Tempo de esquiva E 2 níveis de aumento De regeneração Em slot nível 2, tá? Dependendo se você tiver Um bom talismã Com tampões, né? Essa armadura aqui Pode cair bem Pra fazer uma Uma buildzinha de tampões Focada em crítico Tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra Então o vídeo, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Sua avaliação E um comentário Pra fortalecer o conteúdo Se quiser Apoiar o nosso canal E fortalecer Esse conteúdo De Monster Hunter No Brasil Você deve se tornar Um membro Eu sempre deixo Uns links da Amazon Aí na descrição Também Sempre que for comprar Algum produto Lá na loja Acessa a Amazon Aqui por um dos links Faz o login lá certinho Adiciona no carrinho E faz a compra Que você Vai ajudar automaticamente Tá bom? Então é isso Fiquem ligados Aí na nossa playlist De Sunbreak Para mais vídeos Tá bom? Vai estar na descrição Vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau